Eu nasci em Ouro Branco, eu sou estudante de música. Com oito anos eu comecei a tocar flauta e com doze anos a tocar o boé. Minha irmã começou a estudar violino e acabou que foi uma inspiração para estudar música. Aí já ela está estudando na UFMG e ela vai formando que vem já. Minha mãe trabalha numa casa que o filho da patroa dela tocava o boé. Ele me vendeu o boé dele e eu agradeço muito a Deus por ter colocado o boé na minha vida, porque hoje é a minha paixão. Para mim, música envolve o coração também, o sentimento. A gente tenta passar uma emoção para a plateia, melhorar o dia de uma pessoa ali. Talvez a pessoa está em um dia ruim, mas quando você consegue tocar o coração dela, já traz uma felicidade para a pessoa e para o músico também. Quando eu comecei a estudar o boé, eu também entrei no Batista. E meu pai faleceu em 2012 também, mesmo ano que eu entrei na escola. Mas eu percebi que com o trabalho, com dedicação, eu ia conseguir vencer. Por toda a nossa vida, a gente vai ter obstáculos, sempre. A gente tem que ter força, tem que ter fé em Deus, trabalhar duro para conseguir derrubar esses obstáculos e conseguir chegar ao objetivo. Porque tudo que você almeja assim, você tem condições de conseguir. Tudo. Determinação é quando você tem um objetivo e trabalha em cima daquele objetivo. Para o futuro, primeiramente, eu quero estudar fora do Brasil. Meu sonho mesmo é estudar na Alemanha. Meu objetivo é a Orquestra Pilarmônica de Bernim. Conseguir rodar o mundo aí por meio da música, por meio do boé. E através do trabalho, eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Eu fico muito feliz de estar no Batista, porque eles estão sendo a base, me preparando assim para conseguir ter sucesso na minha carreira, assim. E na minha vida também, porque o sucesso não é só alcançar objetivos na carreira, assim. O sucesso é conseguir se tornar uma boa pessoa, assim. Uma pessoa com ética. E isso o Batista ajuda muito a gente. E isso o Batista ajuda muito a gente.